oi oi vem aqui e sabe o que era que o tedog estava falando e aí para mim Tedog esse rapaz aí aqui ó teu bonito o que ele estava falando ele tava falando o teu grupo trouxe uma gaúcha para cá né mano gaúcha bonito eu não admito aí oi tudo bem e aí e aí posso eu quero posso eu quero uma escova escova caminha de dente de escova dentro eu pego para você eu preciso não eu quero ver que não tem escova a parte não tem escova bicho tem mas olha que a mulher vem lavar a roupa os caras aqui não tem pente fica penteando com as escovas de coisa a roupa aí perde tudo mas tu vai ah é os tênis que se fosse a roupa ele já está bagulando né que tem a máquina é os tênis que não pode lavar na máquina né não pode oi essa música é a música desmonetiza não é a música dos caras aí são esses toquezinhos aí oi vem aqui ei sabe o que o Tedog estava falando aí para mim Tedog o Tedog esse rapaz aí que entrou bonito o que ele estava falando ele estava falando pô o Toguro trouxe uma uma gaúcha para cá né mano é gaúcha bonito ai tem uma princesa obrigada fazer ele pegar o Guanabara sabe o que é Guanabara? não é o mercado? é o mercado? não é que lá Rio Grande é o Guanabara é onde eu vou fazer compra agora é depois desse abraço Guanabara é o agente aqui do pessoal do o que significa? quando você foi embora um ônibus pegou o Guanabara foi mandado embora o tio parceiro pegou o Guanabara a mulher ela não precisa nem ser tão bonita entendeu? não mas tem que ser um pouquinho como é que é? não ia porra não estou escutando a mulher não precisa nem ser tão bonita basta ela ser simpática né mano e humilde ou fala a verdade eu sou bonita você é linda não você é bonita eu estou falando de mulher feia entendeu? mas tipo é você é simpática tem um carisma eu acho que beija bem gaúcha tem uma fama de quem beija bem olha a cara do outro lá olhando 12 horas acordando agora bom dia olha a bicha está toda eita e doido eita e doido tu tinha coragem de levar ela para o nada aqui se ela quisesse olha só estamos falando aqui galera só suposições supositórios para depois o togur não vim as praias o calor olha foi tudo que disse que tinha cara de surfista? você tem cara de surfista? tenho? tem eu tenho surfar sabia? sério? mentira mano é sério mesmo carai mano que merda eu tenho você passa a arrebentação eu posso nada cachorrinhos eu posso passa a arrebentação lá no sul tem praia? tem eu moro na praia sério mano carai que merda a praia chega eu to acredito que eu já namorei com a gaúcha 3 anos quem era a gaúcha? era lá do mas eu não morava no sul ela era do sul mas morava no mato grosso entendeu? eu tenho dois filhos que moram no mato grosso no mato grosso é muito quente aí eu passei mais 3 anos com ela 3 anos mesmo? ela era gente boa eu estava casado já não é só o amigo ela fazia um risoto é só o vivo da hora sério mesmo sabe o que é risoto? e o chá e o chá pode ficar bom esquece gaúcha já vai aí já encerra o vídeo aí já deixa o like se vocês querem que eu beijar ela deixa um like aí comenta o que achou do vídeo já se inscreve no canal quem não for inscrito aí já me segue lá também no instagram me segue no instagram também julia biquini com k julia o que? julia biquini com k biquini? é agora eu vou migrar e fala teu canal também vou falar do meu canal que eu vou abrir hoje um canal quero que vocês estejam me seguindo lá e mais tarde eu lanço lá no meu isso mostra a barriguinha olha aí letrado olha isso letrado pode olhar muito não só no vídeo que ela vai fazer beleza? e é muito pesada fala galera aqui do canal mansão cortes maromba mano é vídeo novo todo dia e toda hora só as melhores partes então é o seguinte já se inscreve aqui no canal deixa o seu like e esquece filho daqui a pouco tem mais vídeo um e aí é da então ó ó ó ó ó ó ó ó